Seu amor me pegou. Bom, faz o seguinte. Olá, meu amigo, minha amiga. Aqui, assiste o canal Riff. Meu nome é Guilherme Schneider. Gustavo Chaves. E hoje a gente vai falar do quadro mais legal do canal Riff, na minha opinião. Que estranho dizer que é o quadro mais legal, né? Por quê? Não sei. Parece uma coisa assim, tipo... A própria sardinha. A própria sardinha. Puxando a minha sardinha. Entendi. O que a gente vê essa expressão? Puxando a sardinha. Vou voltar pro início. Tá bom. Pra se não, a gente fica viajando na maionese e não fala o que importa. Esse tipo de vídeo a gente precisa, de cara, já mandar uma parada, entendeu? Já. Pra prender a atenção. Vamos lá. Linda, livre, leve e solta. Doida pra beijar na boca. Não é isso? Que mais que eu posso esperar, hein? Muita coisa. Muita coisa? Hoje, aqui no canal Riff, a gente vai falar dela. Maravilhosa. Fantástica. O nome do pop no Brasil no momento. Sem dúvida nenhuma. Pablo Vittar. E aí, Gustavo? Pablo Vittar, é bom? É ótimo. Divertidíssimo. Tem uma festa. Ah, essa festa tá mais ou menos. Ah, tô aqui. Ah, tô dançando aqui. É aquele negócio de dançar com o braço a 90 graus, sabe como é? Se do hit. Assim, pá, pá, pá. Tocou Pablo. O braço já vem pra cá. Já vem aqui, assim. Já melhorou. Já vem aqui, ó. A animação vai o quê? É pra lá pra cima. Inclusive, festa de criança, hein? Festa de todas as idades. Tá tocando, é sério. Tá tocando Pablo Vittar no Brasil inteiro. Isso é um... Por si só, já é algo histórico. Lembra de alguma outra drag queen que teve esse impacto aqui, musicalmente, no Brasil? Musicalmente, acho que não. Muito, muito raro. Um caso, assim... Aos 23 anos, Pablo Rodrigues da Silva. Pablo com PH, de um jeito bem diferente, aí bota na tela como se escreve. Peculiar. Muito do peculiar. Filho de mãe solteira, inclusive com irmã gêmea, irmã mais velha e tal, no núcleo feminino da família, cresceu ali no Maranhão, morou um pouco no Pará, não sei o quê, e veio aparecer pro mundo recentemente, 2015, com sucesso Open Bar. Inspirada no sucesso de quem? Do Major Lazer, Lead On. Justamente o mesmo Major Lazer que apareceria em outro momento, em outra fase de sua carreira. Mas nesse primeiro momento, apareceu e já causou um rebuliço. Foi cantar no Amor e Sexo o programa da nossa Fernanda. Saudades, Superstar, grande saudade daquele programa. E, cara, e daí não parou mais. Foi sucesso atrás de sucesso, chegando em 2017 agora, o ano que a gente tá gravando. E no Carnaval, pegou aquele hit junto, gravou com o Rico da Lazã. Deu uma certa treta ali, deu uma certa treta, mas o resultado ali, eu não espero o Carnaval chegar pra ser vadia, sou todo dia. Sou todo dia. Eu não espero o Carnaval chegar pra ser vadia, sou todo dia, sou todo dia. Isso foi lindo. Você coou pelo Brasil, pelo Brasil, pra ser Carnaval em Penedo. Até lá, aquela cidade do interior, Serrano e tal. Até lá eu vi, Pablo Vittar. Todos os lugares, sabe? Todos os lugares. Abria Facebook, era só isso que se tocava. Foi lindo. Você viu? Onde é que você passou? Você passou no Rio? Eu passo aqui no Rio mesmo. Você é aqui no Rio. E também, imagina, não esperei o Carnaval pra chegar. Aí em diante, não parou mais. Foi sucesso atrás de sucesso. Quando começou a trabalhar com as parcerias, né? As parcerias. As parcerias muito boas, assim. A gente falou do Major Lazer, que seria muito importante na carreira da Pablo. Major Lazer é um projeto paralelado do Diplo, que é um grande DJ, um dos maiores produtores do mundo. Produziu o Jack U, com o Skrillex e vários outros, Madonna e tudo mais. E ele produziu com o Major Lazer, produziu na sua cara, um dos maiores hits de 2017. E o mundo, na verdade, é onde Pablo Vittar pertence no momento, porque, cara, tem um dado que é fantástico. É a Drag Queen, com o maior número de seguidores em todas as redes sociais do mundo. Todas. Pode pegar toda a galera do RuPaul's Drag Race, cara, que tá ali. Pablo Vittar tem muito mais. É impressionante. E é crescente, não são só seguidores brasileiros. Aqui no Brasil, conquistou, lógico que aqui tem uma base sólida, shows lotados, onde quer que passe. Eu tive o privilégio de assistir um show. Queria muito ter visto. Pô, cara, que fantástico. Mas a gente viu, de certa forma, lá no Rock in Rio também, mas não foi exclusivo, não foi ali, tá. Por onde quer que passe, por toda a cidade, tá arrebatando seguidores, não só seguidores de redes sociais, mas seguidores nos shows. E esses seguidores são globais, e a tendência disso é potencializar muito mais. E agora, por quê? Por que que é tão bom o Pablo Vittar? E digo mais, por que que a galera pega no pé e fala assim, porra, isso é uma merda, qual que é a crítica principal, pautada em quê? Na voz da Pablo. A principal crítica é em relação à voz da Pablo, que ela não canta nada, que é um problema, que não sei o quê. Aí, tem sempre a galera que fala que é assim, ah, isso daí é uma crítica, mas que tem um machismo velado por trás, uma homofobia, e não sei o quê. Não, o que é isso, aí analisa tecnicamente, não, porque tecnicamente a voz da Pablo é desafinada, não sei o quê. Tudo pra justificar. Tudo pra justificar, justificar tecnicamente. Meu amigo, olha só, eu quero ver você fez uma análise técnica de como a voz da Pablo é um problema, com uma desafinada, que eu não sei a contar nada, eu quero ver você fazer uma análise técnica da voz do Chico Buarque, eu quero ver você fazer uma análise técnica da voz do Bob Dylan, eu quero ver você fazer uma análise técnica desses caras que são consagrados e ninguém contesta nada, ninguém contesta a voz e não cantam, porra, nenhuma, tem a voz merda, tem a voz merda, são fodas, fodas, eu acho que o Bob Dylan é principalmente maravilhoso, canta bem, não canta porra nenhuma, mas você leva em consideração todas as outras questões deles, ah, são putas letristas, tem carisma, foram importantes em certa época, não sei o quê, óbvio que foram, mas a voz deles nunca foi posta em xeque porque são homens, é óbvio isso, é óbvio isso. Então, meu amigo, então não vem com análise técnica, mostrar aqui dados, gráficos, não sei o quê, porque é um problema, porque é uma drag fazendo pop, são duas coisas que você não atura. Então, cara, não vem com análise técnica pra cima de mim, porque não cola. Então, refute isso que eu estou te falando, por que você nunca criticou Chico Buarque nem Bob Dylan? Beijo. Olha, mas o que é isso? Tem que falar uma coisa, eu não tenho nada contra a voz, na verdade, eu acho que tem que gritar mesmo, tem que mandar o... E o quê? E o quê? Cara, isso é o Screen For Me do Bruce Dixon? É esse o quê, cara? O quê? Que, pô, ressuscita, grita, ressuscita, que coisa, que lindo. Os gritos são necessários, na verdade, eu acho que uma voz de alguém, isso é importante, eu acho que tem que entender todo o contexto. Uma voz que normalmente é oprimida, do gay e afeminado, que o Pablo sempre falou disso, né? Aqui no Brasil, a comunidade LGBT morre muito por, enfim, por... Crime de ódio. Crime de ódio aqui, isso. Tem se difundido muito, sempre teve, infelizmente, e a gente vê que esse grito, muitas vezes, é oprimido e ele precisa ser liberto, e eu acho que encontrou ali uma voz, uma figura maravilhosa, que encanta qualquer um, o cara não tem como ficar indiferente, na verdade, não tem como ficar indiferente, e o grito se mostra necessário, tá dentro do contexto, quem sou eu pra falar de técnica vocal, eu acho divertidíssimo, eu acho bom, eu tenho que gritar mesmo. Tem carisma, sabe, sabe, não é por acidente que é um sucesso, tem carisma, é uma coisa ali pensada, pra, pô, é divertido, no show você se sente bem. É uma figura assim que você, cara, eu vi, eu vi, eu vi numa distância assim de, pô, dois metros, eu fiquei, caralho, cara, que parada. Ó, que parada, ó. É uma figura impressionante. Tem uma coleção de perucas muito foda, né, peruca, ó, show, todo dia ele tá com uma verdinha, botar com uma rosa, tá com a loura, a loura é clássica, a loura é estilo Beyoncé, tem um bom gosto, aposto que já fez um cosplay, curte o Hunter x Hunter, curte o anime, tá ligado nisso? É mesmo? Curte o Heavy Metal, bota uma peita do In Flames, bota a peita do... Já vi de Bad Religion. Bad Religion, cara, no Rock in Rio, cara, que isso, cara? Pô, muito respeito. Pô, bota várias, hein? Pabllo, vamos trocar ideia de, porra, não é uma música aí, no Heavy Metal. É fã de Fresno. Irado. Pô, já vi. Cantando Porto Alegre pro Lucas Silveira. Porra, cara, essa dupla aí podia cantar junto, hein? Meu Deus, é ser lindo. E aí ia ser show, mandou que era fã de Fresno. Deve ser uma pessoa fantástica, assim, sem dúvida nenhuma, uma pessoa fantástica. Cara, com 23 anos, tendo tudo pra dar errado, com todo respeito, assim, analisando o histórico aqui, tem tudo pra dar errado. Tá dando certo, é a coisa que mais tá dando certo no Brasil. A gente quer dizer, foi o hit do verão, o hit do carnaval, e foi o nome mais relevante, na minha opinião, no primeiro final da semana do Rock in Rio. Depois do cancelamento da Lady Gaga, que todo mundo ficou consternado, querendo, ávido por pop, aí botaram, pô, bota o Maroon 5, processo, beleza, mas dois dias de Maroon 5, a galera queria aquele pop dançante, aquele pop bafão, sabe, aquela coisa? Pra tombar. Pra tombar. E onde é que teve o maior tombamento do Rock in Rio? Foi no palquinho do Itaú, cara. Você se lembra dessa imagem? Sim, o Pablo arrastou uma multidão pra um palquinho ali, pra, sei lá, 500 pessoas, tinha uma multidão. Tinha o Rock in Rio inteiro ali. Tinha o Rock in Rio inteiro ali, pra ver pra Brita. E também participando do show da Fergie no outro dia, no sábado, né? Mas aquele momento da chegada foi arrebatador. Cara, a gente tava, nesse momento, eu lembro, a gente tava bem longe, a gente ouviu só aquele... Foi. A galera, e foi uma coisa que eu não ouvi mais de nenhum dia, a gente tava todos de Joaquim Rio. E nesse dia teve uma... Comoção, comoção. Uma comoção impressionante. Porque tava na boca do povo. Se a Anitta fosse, também ia ser a mesma coisa. Mas, Pablo, deu um toque ali que mais nenhum artista tava dando. Aquela coisa. É a Ivete Sangalo que 2017 precisa? A Ivete Sangalo que 2017 precisa é Pablo Vittar. Uma artista inclusiva, uma artista com carisma, que tem espaço pra crescer, que tem tudo pra crescer e que merece crescer. Então, é isso. Pablo, troca aquela ideia aí com a gente sobre rock, que eu tenho certeza que você tem um conhecimento aí, misterioso, que eu fico muito curioso e que a galera do Riff certamente ficará também. Agora, se você ainda segue com preconceito por causa de voz, por causa de orientação sexual, que isso, cara? Pô, cresce aí. A gente tem grandes chances de falar merda aqui, mas, assim... Desculpa. Na humildade, se a gente falar alguma merda, perdoa aí a nossa ignorância, estamos aqui pra aprender também. Mas vou te falar uma coisa. Cara, o que a gente viu de intolerância na música em geral, ao longo dos tempos, é muito grande. E a oportunidade que o Pablo Vittar tá dando pra repensar, porque falar que o pop não é feito pra pensar, não. O pop é feito pra dançar, pra bater cabelo, pra ir pra pista, pra se beijar, não sei o quê. Mas o Pablo Vittar leva um pop pra pensar também, pra refletir sobre essas condições todas da galera que é mais oprimida no Brasil. E vou te dizer mais uma coisa. Nesse último álbum, não é só música de grito, não. Tem, por exemplo, Indestrutível. Cara, ouve aí. Baladinha, não sei o quê. Pô, música bonita, que carrega todo um sentimento. E as minhas lágrimas vão secar, tudo vai ficar bem, e essas feridas vão se curar. Tem muita coisa. Ó, acho que vai ter KO. Sabe quem curte KO? Não. Popó. A Celino Popó Freitas. A Celino Freitas? A Celino Freitas. Porra, que irado. É. Filho do Popó, curte. O Pablo Vittar. E o que acontece? Falou assim, vou entrar na minha última luta ao som de KO. KO, tem a ver com boxe, não sei o quê. Porém, na última hora, o Popó deu pra trás. Deve ter ouvido aí alguns comentários que falou, pô, não vou tocar. Mas, Popó, repensa aí, tá em tempo ainda, bota o KO, que tu vai nocautear. Ainda vai levar uma mensagem muito maneira também pra esse Brasil que ainda é muito preconceituoso. E Pablo Vittar tá aí pra destruir tudo. É uma destruidora mesmo. Essa senhora é uma destruidora. Essa senhora é fantástica. Que pessoa. Ser humano. Humano. Que ser humano. Então, se você ainda não ouviu, procura o Vai Passar Mal, esse álbum, primeiro grande álbum, assim, da Pablo Vittar. Tem muita música interessante, tem várias parcerias. Tem com o Matheus Carrillo, da banda War, que inclusive entrou agora em atos, mas, que é, você já ouviu isso. Corpo Sensual é o hit, é a parada. Provavelmente outro, outro hit desse ano de 2017 e o verão tá chegando, pode ter certeza que mais surpresas virão por aí. Pablo Vittar, longa vida, longa carreira. Galera que não conhece o canal Riff ainda, fica o convite aí pra se inscrever nas nossas redes sociais, no nosso canal e vamos trocar ideia toda terça-feira aqui, ao longo de novembro e dezembro, quebrando sempre aqueles argumentos, na medida do possível, dos artistas indefensados. Isso. Era isso que eu ia falar. Meio que te atrapalhei, irmão. Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que eu falei errado até. Artistas indefensados não, eu falei injustiçados. 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 Dos artistas injustiçados. Então, você tem um artista injustiçado, manda pra gente aí que a gente vai fazer aquela defesazinha. Na humildade. Com todo respeito. Com todo respeito. Com todo respeito. Seita aí. Não passarão. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.